Tudo bem? A frase do dia hoje é Quando você está sempre triste Surruaia Depende de qualquer coisa Surruaia Te traíram Surruaia Te deixaram Surruaia Chegou o grande dia Então é isso que vocês viram aí no título Esse som se realizou Eu me encontrei com o príncipe E não é clickbait Eu estou aqui É porque aconteceu alguns imprevistos E é por isso que eu estou aqui no início Para tentar organizar a história Vocês também já sabem que eu sou azarado Então vamos para a história de hoje Muitos de vocês já sabem que eu sou um grande fã do Príncipe Ouro Negro É pá Vocês que seguem o canal já sabem Eu não queria sair de Luanda Sem antes conhecer o príncipe Sem antes ver a realeza pessoalmente Mas para nós se encontrar Para nós realizar esse sonho Esse desejo de alguns fãs E também mesmo Teve alguns imprevistos E eu vou contar aqui alguns imprevistos desengraçados Que teve Consoante ao nosso encontro O que? O que? Essa era a minha cara feliz Enfim Essa era a minha cara Continua com essa minha cara Porque depois vai ter momentos tristes Momentos desprevistos Era uma bela manhã Com muito sol Vocês não sabem o quanto Luanda faz calor Olha Luanda é 10 vezes mais calor que Benguela Quem vê aqui nos comentários Falar que é não É mentira Tá realmente a brincar comigo Porque Luanda faz calor E Luanda eu tava andando com o meu motorista Nesse caso o meu pai Papai se tais a ver esse vídeo Desculpa Mas quem tem carro é o sim Nesse dia tentamos nos encontrar Eu tava bastante feliz A minha cara com o vídeo Que eu vou colocar agora É pra representar a felicidade Que eu tava sentindo naquele momento E vocês vão ver agora a minha felicidade Não Eu tipo aí tava a tentar comer vento E admirar a cidade de Luanda Também não vai me julgar Espera Comer vento? Sim Comer vento Pesquisas dizem que comer vento faz bem Nesse intervalo do tempo Que eu tava comendo vento Eu também tava falando com ele no Whatsapp Ah e também nós távamos Tipo No dia que nós marcamos nos encontrar Eu e meu pai Fomos pra consertar o carro Isso porque o carro tinha alguns problemas Depois de algumas horas Mais ou menos duas horas Duas horas depois Aconteceu a tragédia Isso é isso que eu posso chamar de tragédia Eu não sei se você já ouviu aquela frase Aquela frase A felicidade do pobre Dura pouco Pô Você já ouviu É mesmo isso Mas não ri Minha não durou pouco Porque eu sou rico É mento Não durou Ai minha vida Pra você ver o quanto o príncipe Adora Kuduro Ama Kuduro Não Agora tipo Come Kuduro Não Aí também já Tipo Tá falando Ele faz tudo Ele faz tudo Ama Come Tá estranho Falar assim Tipo Ele come Kuduro Mas vamos pensar Que tu vai falar Tipo Yand O nome de chamada Do telefone dele É de Kuduro Só pra você ter um sound Pressione Pressione Fisco Ela tentou de chamada Kuduro Você acha que essa música mesmo é boa pra colocar no telefone Eu não vou mentir Eu tentei ligar Tentei uma vez Tentei duas vezes Tentei três vezes Mas como vocês já sabem Ele não atendia nesse dia Tipo Eu sempre digo isso Eu também já lhe disse isso Ele não queria tipo Se encontrar comigo Eu já cheguei nessa conclusão Só pra ter um culpado na história Vou conversar Que eu depois disso Eu fiquei bastante triste Porque Acabamos de encontrar três vezes E não Deu certo E depois disso Eu voltei pra Benguela Olha quem chegou em casa Olha quem chegou em casa A filha A filha A filha Filha Tá me sujando É como É nossa surpresa É nossa surpresa É nossa surpresa Tipo Ele acabou de chegar Então vai lá Dá uns beijos na boca dele Coração maior Mas ela não tem Eu não tô falando disso É isso Mas é fato É fato É fato que vocês vão ficar Não é Não, não sei Eu quero só conhecer a pessoa Eu tava triste Ele tinha que se distrair Achando alguma coisa Por isso eu tava achando BBB Eu não sei se você tá comprando Você tá comprando BBB? Não tô mais Não tem sinal É não fala É não fala que não tem sinal Assim vamos pensar que não temos dinheiro Se bem que nós não temos dinheiro mesmo Que tá nos pagais É você que tá nos assistindo A luta continua Eu bem triste Tava num dia Acho que foi numa quarta Ou numa quinta Acho que foi quinta-feira Porque eu viajei na sexta Eu tava bastante triste nesse dia Sexta-feira eu iria viajar Tava tipo Poxa, não vou me encontrar com o príncipe Você não imagina o que aconteceu Pra você perguntar o que? O que? O que? O que? O que que? O que que aconteceu? Ah, já Do nada Eu recebi uma ligação e eu vi Batuai, está a casa onde? Quando ouvi Só falei Meu É mentoaira E foi pela quarta vez Isso aconteceu É o seguinte Tentando dar contexto Tu queras falar Contexto? Contexto? É isso que eu queria falar Tentando dar contexto Pra me arrumar agora O príncipe do meu Acabou de me enviar mensagem Acabamos de falar agora No WhatsApp E ele vai me ligar Ele tá visto É isso O encontro vai acontecer Isso mesmo Tava acontecer É claro Eu tenho que tentar duvlar Tenho que tentar fazer aqui as coisas Ah Essas ações estranhas Ele já tá lá em frente Se marcarmos e encontrar É em frente É tentar ver se ele já tá lá E se tiver Vou gravar esse momento E se eu tô a transpirar muito É porque tô em Luanda Me desculpe por andar sem máscara Se eu tô a gravar Sem máscara pra vocês me entenderem É melhor Outra vez já ouviste Que a felicidade do pobre Dura pouco Eu tentei ligar pra ele Ele não vai me atender Ou seja Hoje não vai ser mais um daqueles dias Que vou ter sorte E vou me encontrar outra vez Não tava atendendo outra vez Não sei porquê É sério Segundo a pessoa Ele já tá aqui Mas eu nunca consegui lhe ver Eu já tô debaixo da ponte E era pra não estar aqui Mas eu não tava conseguindo lhe ver Até mas já mandei mensagem aqui Vou tentar ligar pra ele Ele me disse que já tá aqui Eu não sei se eu não consegui lhe ver Mas eu não tava conseguindo lhe ver Não tava a acreditar que aquilo ia se repetir outra vez Porque eu tava Sinceramente Se ia se repetir Eu já tava saturado Com os imprevistos Eu sei que eu também tinha imprevisto Tinha dias que eu não tava Disponível pra fazer Até que do nada Eu vejo alguém a me gritar É isso mesmo que vocês vão ver agora Aconteceu o grande momento Olha só Tá lá daquele lado Normalmente ele vi Tá lá daquele lado Quatro Você entra aqui? Tem uma ferramenta mais só Tem uma ferramenta mais só Vai ficar no outro lado Não sei se você não vai mandar Mas tá É, não tem problema Vai ficar no outro lado É, não tem problema É, não tem problema É, não tem problema Eu tava ditado e o Queiro estava na oficina e o doutor Mike também foi pegar o príncipe vamos lá no Betoais o encontro que foi tão difícil mas só montanha não se encontram pessoas que se encontram ele falou tudo ele não veio sozinho ele veio com o empresário dele e tivemos uma conversa muito boa até que eu vou colocar agora aí, vocês vão entender um pouco mais do que nós estávamos a falar há momentos eu fico mesmo triste vamos lá para fazer pôster de falar mas tem uns comentários desnecessários hoje a pouquinho ela me deu força não liga aí, se você vai fazendo trabalho nós que trabalhamos na vida se se apegueiros em comentários que não agregam em nada você fica para ver isso não liga e eu hoje ainda aprendi que até esses comentários tem que me fazer sorrir quem vai lá por exemplo, hoje de manhã viu o comentário, agora aguenta e eles não vão buscar isso, isso, isso eu menti com os mundos não faça isso assim o Kuduairo sai a perder sai a perder porque não vai entrar ali os outros estão preocupados com a guerra é por ali há um que falou irmão, nesse momento não se preocupa com o Kuduairo mas sim com a guerra eu só fui lá irmão praticamente é isso mesmo que você disse isso que eu fiz isso eles só querem se apegar no Kuduairo não se apresenta a palavra não faça isso eu quero falar para não fazer a guerra realmente as pessoas são 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 maldosas é isso realmente é depois dessa toda a conversa depois de andar muito de carro fomos para um local estávamos à procura de um local onde nós poderíamos ficar mais à vontade sei que vocês me entendem sim fomos no motel é mentira estou a brincar eu estava com o príncipe ele disse realmente que esse carro onde eu estou a andar é o carro do Kuduairo olha só o carro tem que beber água aqui tem que ter um pano porque se não tiver não vai andar ele trabalha com todos que são artóis ele está sempre disposto para trabalhar ele é o doutor Moides olha só além de conhecer o artista eu estou a conhecer o empresário posso já dizer que é o empresário ele está aqui ele é o blog é o empresário tudo aqui está só para vocês verem meu moço boa 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 fala para vocês muito boa fala para vocês aqui fala para vocês o maior blog de Angola é que o dono da roupa não é possível não é possível olha só hoje em dia eu estou a conhecer não sou empresário mas também o estilista dele o dono da do druip vamos entender vamos engorrar sem vida olha ele realmente trata da roupa olha 75% as minhas roipas do Paulo Gaspé fogo esse cenário dele mesmo do Paulo Gaspé é um belo cenário para gerar algum foindo por favor que a gente vamos repartir caminha junto e ele ficou nesse momento desligado se ele ficou desligado é porque está a gerar muito mais dinheiro do que já porque eu creio que viste como é que está os escritores dele não está a ver que subiu o hype subiu ainda mais desde que foste no fly também disparou também disparou porque a vossa diferença antes de vocês fazerem aquele fly a nossa diferença de nós que fizemos conteúdos para brasileiros ou para estrangeiros é que nós ganhamos mais do que as pessoas que já fazem conteúdo para aqui para quem visualiza aqui é Angola que o YouTube paga constante o número de pessoas que te assistem fora se te assistem fora você vai ganhar mais dinheiro melhor sim estrangeiro olha essa vista aqui vista do futuro vistas o príncipe vai me apresentar aqui o local onde ele fica olha o sensuário isso é do carro né é do queiro quem foi né quem foi tá foi maíra metai a sua inza tá foi maíra mete a sua inza olha só eu vi aqui no local onde tem o estilista do príncipe aqui onde acontecem as coisas até roupa do cristiano ele que fez ele que fez a roupa do cristiano não mas ele é que olha só isso aqui é para representar o WC masculino e feminino né devo ser do escudarista eu devo ser pesquisa zumbista pesquisa não é sério isso é verdade não tem essa arte olha isso assim que nós chegamos lá fizemos live foi muito muito bom mesmo cadê? vou te falar não tá ligado ele tá te voando como é que chamas? não passei a isso no tempo que ficamos aí depois fizemos live eu senti que realmente o público queria muito nos ver e os vídeos que nós postamos ou os vídeos que nós gravamos viralizaram muito depois disso fomos ao KPAFC eu não queria divulgar aqui mas enfim fomos ao KPAFC fomos comer um pouco e gravamos alguns vídeos estamos aqui pra comer aqui conosco vamos comer frango ai meu avô ainda ainda não chegou estamos aguardando e a e o mais grave para o Aysa e foi somente isso o café vai ser pra resistir porque já estamos aí o vídeo acaba por aqui tudo bem? a frase do dia hoje é quando você tá sempre triste surroia independente de qualquer coisa surroia e traíram surroia tida sharum surroia